Todos nós temos um dia do chega na nossa vida. Eu tenho um tio que fumava e ele teve um infarto. E o médico falou, olha, você tá morrendo porque você tá fumando. E meu tio continuou fumando, ah, não consigo largar o cigarro. Aí não é que ele teve um segundo? Na verdade não chegou nem a ter o infarto. Ele teve um princípio, foi levado ao hospital, o médico virou pra ele e falou assim, olha, essa é a segunda operação, eu quero que você traga a sua esposa aqui, a sua família, você já passou a senha de banco pra eles? Chegou a hora de você passar. Eu vou entrar naquela sala com você e vou fazer o possível pra te salvar. Mas a verdade é que existe a possibilidade de eu não conseguir. Fala o que você tem que falar pros seus filhos, caso você não volte da mesa de operação. E ele chamou, e ele passou as senhas, e ele falou tudo que ele tinha que falar pros filhos dele. Foi anestesiado, foi pra sala de operação e voltou. Nunca mais, desde aquele dia, ele botou um cigarro na boca. Aquele foi o dia do chega. Ele não sentia nem vontade de botar o cigarro na boca. Alguns de vocês, ou alguns de nós, temos o dia do chega, quando a gente olha no espelho, tá controlando o nosso peso, mas às vezes a gente bebe aquela cervejinha, aquela batata frita, então ali, tá controlando, mas tá bem. Mas cada um de nós, as chances são que já olhou no espelho, chegou um número, e aí falou assim, chega. E é engraçado, quando isso vem visceralmente na gente, todo obstáculo não vira mais desculpa. Tem gente que é capaz de fazer jejum por sete dias quando esse dia chega. O meu dia do chega, na minha vida profissional, chegou no banco. Depois de dez anos trabalhando em Londres, depois de dez anos ganhando bem, mas não tendo satisfação, um dia eu olhei pra vida do meu chefe e falei assim, chega, chega. Eu fui lá e, bum, pedi demissão. Todos os obstáculos não eram mais desculpas pra mim, antigamente eu era parado pelas minhas desculpas. Se entre você que está aqui e o seis em sete, tem um monte de quê? Obstáculos. Os obstáculos da tia Celisa é diferente dos obstáculos do Zed, que é diferente dos obstáculos do Ítalo, que é diferente dos obstáculos da Luciana, que é diferente dos obstáculos do João. Cada um tem um obstáculo. Agora, o perigo do obstáculo é você deixar o obstáculo virar o quê? Virar uma desculpa. Então, a desculpa no mundo paralelo é o obstáculo que você desiste de superar. E o único jeito de não superar é desistir. Não é chega de obstáculos. É chega de desculpas.